Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu. E hoje trago-vos aqui uns servos que são, na minha maneira de ver as coisas, são uns servos totalmente essenciais para quem tem asas, para quem tem planadores, para quem tem aviões, principalmente aviões de médio e pequeno porto, em que normalmente as construções desses mesmos aviões é um tipo de material que é muito parecido com o Sferovit. E normalmente esses aviões, ou essas asas, esses modelos, trazem servos sempre com características um pouco deficientes, a meu ver. Normalmente são de carretos plásticos, são servos fraquinhos, são servos muito económicos, se já pensar no preço final do modelo em si. Portanto, quem queira ter alguma longevidade na utilização de servos, e principalmente atendendo a que os servos vão manubrar os nossos aviões, convém ter sempre uns servos com algumas características que eu vou passar a dizer. E também convém ter servos que nós tenhamos confiança para usarmos os nossos modelos, seja alto, seja baixo, seja longe, seja com velocidade, seja em voos lentos, seja o que for, mas principalmente servos que nos transmitam alguma confiança na utilização dos nossos modelos. Ora, servos que nos transmitem alguma confiança nos modelos, que poderão ser estes Emax, que na minha maneira de ver as coisas, será sempre a minha escolha de direção. São os Emax ES08MD2, servos com carretos metálicos. As voltagens de funcionamento destes servos, como a maioria deles todos, é situado entre os 4.8 e os 6 volts. A velocidade deste servo e as potências, se for na utilização de 4.8 volts, será perto de 1,6 kg. E na utilização de 6 volts, 2 kg. Depois, são servos que eles dizem servos de 12 gramas. Eu associo essa questão das 12 gramas ao facto de eles utilizarem carretos metálicos, porque normalmente quando nós temos as asas que utilizam servos de 9 gramas, ficamos um pouco baralhados quais serão os servos que poderemos utilizar. Estes são de 12 gramas porque associo, e obviamente depois de ter recebido os servos, associo essa questão ao facto de se utilizar carretos metálicos, e logicamente serão mais pesados do que um servo de 9 gramas, obviamente. Depois, então, mas aqui é a oportunidade da caixa. Acho que já agora, as caixinhas que vêm, esta caixa não protege muito, mas também, diga-se passagem, que também um servo não precisa assim de grandes proteções no transporte. Isto vem dentro de envelopes almofadados, o que por si só vai dar alguma segurança no transporte destes servos. Depois os servos, então, como já tinha referido, são servos de características semelhantes ou de 9 gramas, Em termos das dimensões, será tudo muito perto de um servo de 9 gramas. Aqui poderão ver que o carreto, aqui as peças, os componentes utilizados neste servo são metálicos, e depois também este servo de EMAX é comercializado nesta variante digital. Um servo de características digitais é um servo que vai-vos permitir melhores controlos, mais precisos. Todos os movimentos que se faz com o stick do comando rádio serão movimentos mais precisos na utilização de um servo digital. Depois os assessores que traz aqui, então, no conjunto, serão estes para cima plástico, normais, perfeitamente normais, com as dimensões perfeitamente normais e aceitáveis para qualquer tipo de servo, seja este garrete dos metálicos, seja um servo de plástico, seja o que for. E pronto, basicamente é isto que eu vos teria aqui para trazer neste vídeo. Comprei estes servos por cerca de 6€ cada um, um preço extremamente atrativo e mesmo muito interessante. Também eles têm esta opção de compra deste servo por conjuntos de 5 unidades. E pronto, basicamente é isto que eu vos tinha de trazer aqui neste vídeo. Uma compra que eu fiz na Banggood por cerca de 35€, 5 servos. Um abraço a todos e bons boas! E aí